Olá queridos, tudo bom com vocês? Cláudia Malta é o meu nome e este é o meu canal chique, é ser feliz. O vídeo de hoje eu vou fazer diferente de tudo que eu já fiz até aqui no canal, eu vou fazer uma arte. Hoje eu resolvi envelopar a minha mesa e resolvi mostrar para vocês, vou fazer um efeito laqueado nela. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não saia daí, fique comigo até o final que você não vai se arrepender. Mas antes de eu começar a envelopar a mesa, deixe o seu like aqui no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal e ative aquele sininho ali embaixo para você receber toda semana as notificações. Toda terça-feira às 18 horas aqui no canal tem vídeo novo e você não pode perder, ok? Me segue também lá nas redes sociais, eu tenho o Instagram, é chique ser feliz oficial e o meu Facebook é Cláudia Malta. Vai lá que vocês vão gostar, me acompanhem por lá, tá bom? Então, antes de eu começar a envelopar, deixa eu passar para vocês algumas dicas, preços, o que eu vou usar. A gente usa um estilete, uma espátula de plástico mesmo, né? Cada um foi R$3,50 que eu gastei. Esse é o papel vinil, gente, ele não é o papel contact. Cláudia, qual é a diferença? O papel contact é ruim? Não, ele não é ruim. Só que o rapaz da loja me informou que ele só tem até 50 centímetros, então fica pouco para a gente fazer um trabalho perfeito, né? De um efeito laqueado em uma mesa. Por esse motivo, o papel vinil, ele é próprio para isso, as pessoas envelopam geladeira, carro, eletrodoméstico. Ele vai de um metro, né? A extensão dele é de um metro e ele vai até um metro e meio. O meu caso, eu comprei esse aqui de um metro porque a minha mesa, ela é 90 por um e 80, então um metro para mim era o ideal. E eu comprei de comprimento um metro e um metro e noventa, que eu comprei. Porque ela é um e 80, ainda sobra 10 centímetros, para mim é o ideal, tá bom? E existe também nas cores, eu comprei esse branco, mas existe nas cores bege, preto, cinza. Cada um escolhe a cor melhor para o seu ambiente, aquela que você gostar mais, né? Mas isso não importa, muito importante a gente fazer um trabalho bem feito. Então, na hora de você comprar, você lembra disso. O papel contact, ele tem uma extensão menor, só até 50 centímetros. Vai ter que ter emenda e isso não é legal, tá bom? Então, no total que eu gastei, eu gastei 31 reais com tudo, gente. Com o papel, esse papel que eu comprei, onde eu comprei, eu vou deixar aqui embaixo o endereço, o telefone, nas descrições. Eu gastei no total de 31 reais. Então, em custo-benefício, eu achei que ficou um preço bom, né? Porque se a gente fosse comprar uma mesa laqueada, quanto que seria? Claro que a gente não vai fazer uma mesa laqueada, né? Tem gente que falar, não é laqueado, realmente não é laqueado. É um efeito laqueado. Mas para mim, que eu já tenho a minha mesa de vidro já há uns seis anos, né? Já estava pensando em mudar, agora chegou a hora. Eu nunca fiz, gente. É a primeira vez, eu estou ansiosa para fazer. Vou fazer juntinho com vocês, espero que dê um resultado legal. Estou muito ansiosa para ver o resultado final. Gostaria que vocês ficassem comigo até o final desse processo, tá bom? Não saia daí. Vamos lá? Então, queridos, essa é a minha mesa. Como eu falei, ela tem 90 por 1,80. Ela é bem grande, é uma mesa de seis lugares. Então, eu precisei comprar 1,90. Mas, como eu falei, você compra a metragem que for da sua mesa. E eu vou tirar as cadeiras para poder facilitar o processo. E eu vou mostrando vocês passo a passo, tá? É bom também a gente ter uma água. Eu peguei um copo com água. Se você tiver um borrifador, você pode botar um borrifador com água. Só umas gotinhas de detergente para não ficar fazendo muita espuma. A minha mesa já está toda limpinha, está sem nenhuma poeira. A gente também tem que limpar a mesa antes para fazer o processo. E eu vou mostrando passo a passo para vocês, tá? Como eu falei, a gente não tem como fazer sozinha. Então, hoje eu estou aqui com o meu esposo, Demilson. Dá um tchau. Então, ele vai estar me ajudando a fazer todo o processo do envelopamento. Então, queridos, olha só. Eu já tirei um bocado para adiantar. Essa é a parte da cola que vai ficar para cima para a gente passar a água, tá? Então, eu vou tirar só a parte aqui. Vai, Ana, puxa. Vamos ter que tirar essa parte aqui toda. Tá vendo? Puxa lá, eu vou segurar aqui. Vai, deixa eu fazer assim. Puxa assim. Acho que vai ser mais fácil. Isso. A gente tem que tirar esse papel que protege, né? A cola. Tira tudo. Aí, eu vou passar a água aqui na cola. Para depois passar a água na mesa. Para a gente juntar os dois. Eu vou mostrar para vocês. Espera aí. Está quase. Aqui, olha. Eu tenho a água. Tem gente que passa... Deixa eu ficar de frente para vocês. Tem gente que passa com buifador. Aí, como eu falei para vocês. Fica bem à vontade. Eu vou botar assim, ó. Eu aprendi também a fazer assim. Gente, o interessante... Ah, que eu estou muito molhado. É para ficar muito molhado mesmo. Quanto mais... Mais água, melhor, tá? Depois vai escorrendo o chão. Depois a gente passa um pano. Não tem problema. Tem que molhar bastante a cola. Para poder depois ele grudar em cima da mesa. Aí, ele vai segurar para mim depois aqui. Eu estou passando mais no meio, porque a parte assim, ó. Que está sobrando, eu vou arrancar mesmo, tá, gente? Porque eu já sei a metragem da minha mesa. Por isso que eu estou passando mais no meio. Olha, ensopei bem a parte da cola. É assim mesmo. Está bem ensopadinha. Acho que está nele todo, né, amor? Está bem aí. Deixa eu olhar aqui, tá? Tudo. Deixa eu botar esse copo aqui. Isso. Segurei assim, ó. Segura para você. Isso. Fica aí só um pouquinho. Pode abaixar para você. Está de castigo. Está de castigo, é. Gente, agora eu vou molhar a mesa. Vou molhar bastante. Vem ali, vou ver se vai ver. Aqui. Aqui, não está aqui, não. Aqui. Aqui. É uma baguncinha mesmo o que faz, tá, gente? Mas faz parte. O final vai ficar muito bom. Acho que já está bom, né? Levanta assim, ó. Vai. Segura na outra. Isso. Vamos centralizar bem. Dá uma esticadinha. Acho que aqui está legal. Vai. Prontinho. Foi? Puxa mais do lado. Terminado. Agora que entra a espátula. A gente centraliza, ó. Eu aprendi a fazer do meio para cá. Sempre puxando para mim. A gente vai centralizar e só puxar. Isso é para quê? É para tirar toda a água que está aqui embaixo, tá? A água. Não pode ficar nenhuma bolinha de ar. Está caindo um monte de água aqui no chão. É assim mesmo, tá? Eu vou fazer toda essa parte aqui. Depois eu vou fazer a parte de lá. Aqui, gente. Como é que já está a mesa? Olha que linda que já está ficando, né? Está vendo? Está bem esticadinha. Olha como é que Demilson está fazendo. Puxa do meio. Do meio para a ponta. Para tirar toda a água, todo o ar. Toda bolinha de ar. Eu botei ele para fazer. Porque ele tem mais força do que eu, gente. Quanto mais... Quanto mais lisinho ficar, melhor. Eu não sei se está dando para ver, mas está bem lisinha mesmo. A gente está procurando. Não tem mais nenhuma bolinha de ar, né, amor? Nenhuma bolinha de água. Olha como é que fica o chão. Não sei se vai dar para ver. Olha lá. Tudo molhado, tá vendo? É assim mesmo que fica. Depois a gente vai passar um paninho. É sinal que saiu toda a água do vidro. Olha, gente. Ele apoia o estilete na mesa e deixa a lâmina correr. Está vendo? Não tem mistério. Puxa para baixo. Apoia o estilete na mesa e deixa a lâmina correr. Só isso. Viu? É fácil. Prontinho, queridos. Resultado final da mesa. Olha como é que ela ficou. Linda, né? Olha. O acabamento, está vendo? Perfeito. Aqui nas rebarbazinhas. A gente rodeou ela toda. E ficou esse acabamento. Já botei ela de cabeça para cima. Já está espelhada. Aqui, para mim, ela está um branco meio azulado, meio acinzentado. Não sei se está dando para ver isso direito. É o que eu estou vendo daqui. Porque o meu vidro, ele era fumê. Então, quando o vidro da mesa é fumê, ele vai dar esse tom de branco, né? Um branco meio azulado, está vendo? Se o tampo for aqueles branco clarinho, né? O vidro. O vidro da mesa for clarinho, ele vai ficar mais branquinho. Só sei que o resultado ficou esse. Ficou linda, né? Eu adorei. E é isso. Agora eu estou com uma mesa nova. Uma mesa estilo laqueada. Deixa eu dar só a última dica para vocês. O que acontece? Quando a gente fez aquele processo com a espátula de tirar a água dela, eu não virei ela na hora. Por quê? Porque ela ainda estava molhada. Senão, quando a gente virasse, né? De cabeça para baixo, o papel poderia se mexer. Então, eu acho que eu esqueci de falar isso para vocês. Mas espera secar bem. Como eu estava sem pressa, o que eu fiz? Eu deixei secar de um dia para o outro. Eu fiz ontem e esperei secar a noite toda para ficar bem seca. Para eu não ter problema na hora de virar, né? O tampo, ao contrário. E quando estivesse totalmente seca, eu virasse. Então, foi isso que eu fiz. Eu esperei a noite toda e virei hoje. Então, ela está sequíssima. Não teve problema nenhum de agarrar alguma coisa. E ficou assim. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Espero que vocês façam. Quem quiser fazer, quem tiver vontade, experimentar. E coloca aqui nos comentários qual foi a experiência de vocês. Então, é isso, queridos. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui no canal. Se inscrever nele, se ainda não é inscrito. E, claro, ativar o sininho para toda semana receber as notificações. Toda semana, você já sabe que tem vídeo novo aqui no canal. Às terça-feiras, às 18 horas, ok? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um beijo no seu coração. Tchau! Tchau! Tchau!